Juntos pelo sócio Vote Chapa 4, o Grêmio é forte do seu lado Nada pode ser maior que a força desse amor Meu sangue é azul, meu coração é tricolor Juntos somos mais que uma nação apaixonada Somos tua voz, a tua vez tão aguardada Não tem na nossa história uma glória maior Você é nosso craque entre todos É o melhor Juntos pelo sócio Vote Chapa 4, o Grêmio é forte do seu lado Juntos pelo sócio Vote Chapa 4, o Grêmio é forte do seu lado Grêmio, Grêmio Juntos pelo sócio Vote Chapa 4, o Grêmio é forte do seu lado Para o sócio ter vez e voz, vote Chapa 4, juntos pelo sócio Sua participação faz o Grêmio campeão